Uma homenagem às crianças aqui na Seite Anaí. Crianças, parabéns pelo dia de vocês. Que Deus ilumine cada uma de vocês, que sejam muito felizes e que esse ano, 2012, Deus derrame bastante bênçãos sobre vocês. E a cada um de nós que somos eternas crianças, que essa criança que está dentro de cada um de nós possa renascer cada vez mais. A cada um de nós que demos essa criança dentro de nós. E a essas crianças, uma salva de palmas a todos.